cultura, porque já era o meu sonho, já estava no DNA. Mas, aos 14 anos, aconteceu algo muito importante. Por quê? Meu pai me deu o primeiro violão. Então, ele me jogou para esse mundo artístico, entre aspas, me jogou, por quê? Era meu sonho ganhar um violão. Só que, porém, ele não tinha condições financeiras para me dar um violão. Eu entendia isso, na minha concepção, eu já entendia isso. Daí a simplicidade que eu tive a oportunidade de dizer anteriormente. Pelas lindas palavras, por essa homenagem, fiquei feliz, muito feliz mesmo. Então, comecei a compor, porque eu comecei primeiro mesmo pela composição, igual já tinha te falado, pelo grande Michael Sullivan, que eu sou um grande admirador e um grande fã, mas por duas professoras também na escola, lá em São João do Mateninha, que é uma professora de literatura e uma professora também de português, que me estimulou bastante. Porque a gente já tem no DNA, falta estímulo, falta incentivo e faltam também oportunidades. Ô, Marcos, vocês vão fazer essa primeira música? Vamos lá. Vamos? Vamos de hoje a dia de rodeio. Oba, que legal! Homenagem a Barretes, homenagem a você, homenagem a comitiva de todo o Brasil. Lembrando, viu, gente, que a composição dele, aliás, todas. Todas. E essa específica, principalmente. Com certeza. Isso aí, obrigada. Vamos cantar, então? Vamos lá. ...